Olha lá, quero desejar sucesso ao lançamento da campanha do Deltan de Lagnol para deputado federal, hoje em Curitiba. Infelizmente eu estou em Foz, não vou poder comparecer pessoalmente, mas quero aqui registrar todo o meu desejo de sucesso nessa sua empreitada, Deltan. O Brasil precisa ter no Congresso Nacional gente forte e gente com vontade de defender o combate à corrupção e a integridade na política. Política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos. Vai firme, Deltan. Tem muita gente com você. O senador Álvaro Dias se dedicou com coragem, de modo incansável, no combate à corrupção e na defesa firme da Operação Lava Jato por meio da sua conduta, das suas palavras e das suas propostas. Precisamos de mais pessoas como Álvaro Dias na política que defendam o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e as reformas política, tributária e do judiciário. Sou Álvaro Dias, eu sou para amar.